Imagina que você ganha um boneco sinforoso, medonho e com cara de louco. Por algum motivo que eu não sei explicar, você acaba se apegando a ele, descobrindo que o nome dele é Chuck. Não bastando isso, o danado sabe falar, andar e ainda por cima mandar pessoas se encontrarem com Deus antes da hora. Já que na verdade, o corpo de borracha dele é habitado pela alma de um heliante, que em vida era conhecido por enforcar geral. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Boneco Assassino, filme lançado em 1988 e que um monte de gente me pediu para eu resumir a trama e pensar em formas de derrotar o Chuck Indiabrado. A propósito, se você é novo aqui no canal, saiba que eu já fiz vídeo falando do remake desse filme, que foi lançado no ano de 2019. Olha o card sendo macetado pelo Chuck no canto da tela para assistir esse vídeo depois. Além disso, faz o ritual dambala para se inscrever no canal e pega o boneco do seu irmão mais novo, jogando a parada no joinha. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia na cidade da Ventania, conhecida como Chicago. É durante uma fria noite de inverno que nós conhecemos o adorável Charles Lee Ray, um psycho renomado por enforcar pessoas na região. O cara tem uma longa e respeitável carreira no mundo do serial killers, o que eventualmente coloca o detetive Mike na cola dele. O policial persegue Charles pelas ruas da quebrada e atira na perna do danado, ou deixando igualzinho o saci pererê, ou seja, mancando pra caceta. A propósito, Charles estava fazendo um assalto com seu parceiro de crime, chamado Ed, que tinha a missão de ser o piloto de fuga. O cara realmente trabalha bem, porque vê Charles sendo perseguido pela polícia e dá no pé, abandonando o parceiro que não consegue entrar na van a tempo. Ok, eu geralmente não ajudo os vilões a derrotar em filmes, mas mano, tem um acessório no carro que poderia ter resolvido o problema e assim salvado Charles. A parada se chama Marcha Ré. O cara estava a menos de 10 metros do veículo, portanto o Ed poderia ter engatado essa marcha e salvado seu brother cafajeste, mas não, porque Charles é abandonado e tem que continuar a caminhada pela neve. Ele decide brincar de polícia e ladrão com Mike, levando a pior e sendo acertado com um tiro. Charles então se arrasta até uma loja de brinquedos que está chapada de bonecos mais feios do que a morte, chamados de Good Guy. E se você não fala inglês, eu traduzo pra vocês. O tal boneco se chama Cara Legal. Aham, sim. Como Charles era um cara multitarefas, ele não apenas sabia estrangular e roubar bancos, como também era um praticante de voodoo, o que permite que ele transfira a sua alma pra um dos bonecos antes de morrer, através do ritual Dambala. Voltando Tchumbalala, Tchumbalala sem parar, Tchumbalala é muito bom, da Tchumbalala é gostosão. Tchumbalala, Tchumbalala, ho, ho, ho. Enfim, antes de deixar o seu corpo de homem feio, Charles jura se vingar tanto de Mike quanto de Ed e explode junto com a loja à medida que um raio atinge o local no final do ritual. É aí que nós conhecemos um jovem dinâmico de 6 anos de idade, chamado Andy. O garotinho leite com pera tá no caminho certo pra ganhar diabetes, já que o danado realmente tá caprichando na adição de açúcar. Enquanto isso, tá passando TV Globinho, bem na época em que um monte de juvenil ficava chupando o dedo, vendo um monte de brinquedo que eles com certeza não queriam ganhar dos pais. Em um comercial, Andy viu o tal boneco Good Guy e fica doidinho pra ganhar um daqueles. Como o brinquedo é extremamente caro, a mãe de Andy, chamada Karen, não tem grana pra comprar. E infelizmente, o garotinho também não pode pedir de Natal pro papai, já que o cara seguiu a luz no final do túnel. Pobre! No entanto, a sorte de Karen muda da água pro vinho, já que a melhor amiga dela, chamada Maggie, diz que tem um mendigo vendendo a parada do outro lado da rua com um baita desconto de Black Friday, de 100 dólares por 50, o que deixa a mulher tininda pra comprar a parada feia da peste e presentear o pequeno Andy. Infelizmente, ela não vai poder ver a felicidade do filho por muito tempo, já que a mulher tem que trabalhar até tarde, o que a obriga a pedir pra Maggie ficar com Andy no apartamento dos dois. Algumas horas mais tarde, vemos Maggie se preparando pra colocar Andy na cama, porém o moleque diz que o seu boneco falou com ele e diz que o nome dele era Chuck. Não bastando isso, Chuck supostamente pediu pra assistir o Jornal Nacional, já que estavam transmitindo uma notícia sobre Eddie, que de alguma forma tinha conseguido sair da cadeia. Como Maggie não acredita nas mandingas voodoseiras, ela estrala o chinelo e manda Andy ir pra cama. No entanto, quando ela volta pra sala, a mulher vê que o boneco se enfuroso simplesmente tava sentado na sala assistindo a porcaria do jornal. Ela fica furiosa e leva a Chuck de volta pro quarto, ao mesmo tempo que culpa Andy de ter desrespeitado as ordens dela e colocado o boneco na sala pra fazer fuleiragem com a cara de Maggie. Andy, no entanto, se defende e diz que não fez nada daquilo, já que ele tava no banheiro escovando os dentes. Tem culpa eu? A mulher obviamente não acredita no moleque e volta pra sala, porém é nesse momento que ela ouve uns ruídos estranhos vindos da cozinha. Ao dar um confer na situação, ela fica totalmente em choque e toma uma martelada na cara, o que acaba fazendo a mulher cair da janela e ir se encontrar com o criador. É aí que Carrie chega no apartamento e não entende o que aconteceu. A essa altura do campeonato, o Andy tá sendo monitorado pelo detetive Mike, que fala pra mãe que a cena do crime foi investigada e eles encontraram pegadas pequenas marcadas em cima da farinha. Como todos os tênis de Andy não batem com o formato da pegada, o garotinho leite com pera não é levado pra febem. Antes de dormir, Andy desabafa com o Chuck e aí que o moleque repara que os lindos tênis do boneco estão totalmente calabreados de farinha, o que o deixa tinindo pra contar pra polícia. Infelizmente Mike não dá ouvidos pro moleque, que jura de pé junto que foi Chuck quem andou pela sala sozinho. Ok, o policial pelo menos poderia ter se dado ao trabalho de ir no quarto conferir se o tênis do boneco batia com a pegada na cozinha. Afinal, esse é o trabalho dele. Esquece isso, porque no dia seguinte Andy é deixado na escola pela mãe. Porém o moleque não tem intenção nenhuma de estudar o ciclo reprodutivo das lagostas, pois Chuck o persuadiu a matar a aula pra brincar de esconde-esconde na parte barra pesada da cidade. Na verdade a intenção do boneco sinforoso é fazer o ajuste de contas com o Eddie, que morava naquela quebrada. Enquanto o Andy é feito de bobinho e vai procurar Chuck no meio do tétano alheio, o boneco entra na casa de Eddie e abre as bocas do fogão, espalhando assim gás pela cozinha toda. Eddie por algum motivo que eu desconheço fica chocado com um barulho de passos no andar de baixo e se arma pra conferir se o cafofo dele tinha sido invadido. Olha só que bizarro. Ele vê Andy brincando do lado de fora da casa, mas não tem nem sinal de um carro de polícia. Portanto não teria necessidade nenhuma dele ficar andando armado por lá. Vamos considerar que o local que ele chama de casa possa ter sido invadido por um gato de rua. Sendo assim, por que raiz que esse cara tá atirando a torto e a direito? Dane-se porque ele ouve o barulho vindo da cozinha e escancar a porta disparando, o que só faz ele ser torrado igual um pedaço de carne na churrasqueira, à medida que o gás inflama e manda a casa toda pelos ares. É aí que Karen é chamada na delegacia, já que o detetive acabou encontrando o Andy em mais uma cena do crime. O garotinho se defende e novamente coloca a culpa no boneco, revelando que foi ele que o obrigou a ir brincar na quebrada. Como Chuck é esperto e não assume o BO, Andy acaba sendo levado pra FB de Chicago, o que deixa a Karen completamente devastada. A mulher volta pra casa com o boneco sinforoso e num claro surto de loucura, cogita que Andy talvez estivesse dizendo a verdade, dando uma olhada na caixa de Chuck. E aí que ela percebe que as pilhas ainda estavam dentro da embalagem, ou seja, seria impossível o tinhoso estar funcionando sem aquela parada. É aí que a mulher pira no cabeção e olha pro boneco, imediatamente ameaçando jogar Chuck na fogueira. Isso irrita o enforcador de latex, que finalmente revela ser de verdade e... morde o braço da mãe histérica. Cara, desculpa, mas essa parada é puro plástico, portanto se ela segurasse pelo pescoço dele, conseguiria imobilizar o danado facilmente. Dane-se porque ela perde o equilíbrio e cai, o que se torna uma oportunidade de ouro pra Chuck fugir do prédio. A propósito, é nessas horas que eu me lembro. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? A mulher se desespera e vai até a delegacia, onde fala com o detetive Ramelão. Karen conta que Andy estava falando a verdade e mostra as pilhas pro policial. Tô nem aí, tô nem aí. O cara obviamente não compra a história, e aí que a mamãe solteira aponta a mordida no braço dela, que mesmo sendo observada pelo policial, ele continua não acreditando na mulher. Mano, essa mordida obviamente não corresponde a nenhum dente de animal. Além disso, o policial tinha visto Andy sendo levado para Febeng, ou seja, ela não poderia ter sido mordida pelo filho. Além disso, o ferimento é recente e a mordida é pequena, tendo exatamente a mesma marca do tamanho da boca de Chuck. Sendo assim, o cara pelo menos poderia ter se dado ao trabalho de passar pra mais uma visita na casa de Charles Lee Ray. Esquece isso, porque ele diz que precisa pegar um iFood e dispensa a Karen. A mulher então fica sem escolha e tenta encontrar o mendigo que tinha vendido Chuck pra ela. Depois de algumas horas de rolê pela quebrada, ela localiza o cara, que diz que encontrou o boneco perto da loja de brinquedos que tinha sido explodida. Como pagamento pela informação, o mendigo começa a pensar com a cabeça de baixo e força a Karen a sair com ele pra jantar um hot dog com maionese estragada. Porém, pra sorte dela, Mike reaparece e dá um apavoro no cara, deixando ele escapar logo em seguida. O quê? Como assim, mano? Você acabou de pegar o cara cometendo um crime flagrante e nem prende danado? Mike então explica toda a história envolvendo Charles Lee Ray e fala que o cara jurou ser vingado policial antes de ser explodido pelo raio. Como Karen é muito mais inteligente que o detetive, ela simplesmente soma dois mais dois e diz que tá na cara que Chuck é, na verdade, Charles reencarnado. Ou nesse caso, embonecado mesmo. Como você é burro. Como Mike é um fanfarrão, ele não dá ouvidos à mulher e deixa ela em casa, indo embora em seguida. O problema é que o destino dele quase acaba no paraíso celestial, já que Chuck tava de tocai no banco de trás e começa a enforcar o policial. No entanto, Mike é ligeiro e usa o isqueiro do carro pra testar a resistência da borracha presente no rosto do boneco, conseguindo assim danificar a linda carinha do capirotinho do mal. Ele se livra da forca, porém Chuck começa a tramontinar o banco onde o policial tá sentado, o que quase faz o cara ficar sem as suas preciosas bolinhas. Ok, dá pra ver que esse detetive fez curso à distância pra virar policial, porque não é possível, a borrice passa voando por aqui. O cara tinha livrado o próprio pescoço da armadilha do boneco, portanto, ele muito bem poderia ter freado o carro e fugido dele. Com sorte, a variação de velocidade jogaria Chuck pelo parabrisa, já que o danadinho não tava usando cinto de segurança. Esquece isso, porque a brincadeira dos pamonhas faz o carro capotar, e o policial só não vai pra vala porque atira no peito de Chuck. Ele finalmente passa a acreditar na palavra de Karen, e vai pedir a ajuda da mulher, e assim os dois vão até a casa de Charles LeRae. Chegando no cafofo dele, a dupla vê um mural de magia capirotesca, onde aparece o mestre das mandingas, chamado Doutor Morte. Ele chega à conclusão que precisa encontrar o cara antes de Chuck, o que digas de passagem, já é tarde demais. Eu digo isso porque Chuck passa por uma visitinha na casa do vovô Voduzento, e pergunta por que raiz que ele tá sangrando se ele é um boneco. O mestre da magia então explica que é porque a presença da alma dele tá transformando o boneco em humano, e se ele continuar habitando aquele corpo, Chuck ficará o resto da vida dentro do boneco. Chuck fica desesperado e obriga o mandigueiro a revelar como ele faz pra mudar aquilo, porém o véio é duro na queda, e se recusa dizendo que Charles usou tudo que ele ensinou pra ele pra fazer o mal. Cara, peraí, você ensinou o cara a transferir a alma dele pra outra pessoa? O que você esperava que o Chuck fizesse? É verdade. Dane-se porque Chuck tem um super trunfo, nesse caso um boneco voodoo do véio, que ele diz ter se lembrado que o mandigueiro guardava na gaveta. Chuck começa a sarrar o danado no modo bluetooth, fazendo assim o ritual da tortuguita no cara. Meu, não dá pra mim não, derrotar esse filme é muito fácil, é só você não costurar um boneco voodoo de você mesmo, evitando assim que ele caia nas mãos erradas. Cheio de dor no ciático, o vovô cede, e revela pra Chuck que ele precisa transferir a sua alma pro corpo da primeira pessoa que o boneco tinha a ser revelado nessa forma. Ou seja, nesse caso, o próprio Andy. Como Chuck já conseguiu o que queria, ele dá uma tramutinada no coração do boneco, mandando assim o véio pra vala no processo. É aí que Karen e Mike chegam na casa do mandigueiro, que ainda dá os últimos suspiros. O cara diz que o único jeito de parar Chuck é acertando o coração dele, que já é quase humano a essa altura. O vovô também pede desculpas por ter colocado um alvo nas costas de Andy, e fala que Chuck tá indo atrás do rapazola. Ok, nessas horas o detetive Zé Ruela tava bem do lado de um telefone fixo, que ele poderia ter usado pra ligar pro pessoal da Febem, avisando assim pra manter o moleque numa sala segura. Só que vocês acham que o cara faz isso? É claro que não, porque logo depois vemos Andy sendo mantido numa sala trancada, e ainda por cima sem janela. O que é uma crueldade, porque a diretoria do local tá deixando a molecada dormindo num clima que chega a menos três à noite. Andy olha pela estrutura e acaba vendo Chuck subindo ao prédio, o que o deixa apavorado. Nessa hora o garotinho leite com pera poderia ter barricado a porta e a janela com a mobília do quarto, já que as paradas não tão chumbadas no chão, e aparentemente são extremamente leves. Ele só teria que aguentar por alguns minutos até que Carrie e Mike chegassem na Febem, mas não, porque ele prefere enganar o boneco e fugir pela porta, assim que o danado entra por ela. Ok, nesse momento Andy poderia ter aproveitado a distração de Chuck e o empurrado pela janela, já que a queda com certeza seria fatal pro bonecão. Mas não, porque ele prefere correr até a sala de terapia intensiva, dando de cara com o diretor do instituto, que obriga o moleque a voltar pro seu quarto. Pra sorte dele, Chuck chega no rolê e prende o coco do cara no equipamento de choque, que ele usa até o talo, fritando assim os neurônios do médico. Andy corre mais do que nunca e consegue fugir da Febem, voltando pra casa logo em seguida. Cara, eu acho incrível, um garoto de seis anos e um boneco encapetado, chegando nos lugares em questão de minutos, quando Chicago tem mais de dois milhões de pessoas. Não, nada a ver, irmão. Isso não vem ao caso, porque o que me incomoda mesmo é que Andy vacilou feio nessa, já que ele não deveria ter retornado pra casa. Pensa comigo, o Chuck já conhecia aquele local, e portanto seria óbvio demais. Sendo assim, Andy deveria ter ido pra qualquer outro lugar, como a delegacia de polícia ou até mesmo o parquinho da cidade. Ao chegar em casa, Andy faz uma barricada na porta do apartamento, porém Chuck é bem mais ligeiro e usa chaminé pra entrar. Andy também poderia ter ficado de olho naquele local, e acendido a lareira assim que ele escorregasse pra dentro. Esquece isso, porque Andy é tão resistente quanto o Bambam na luta contra o Popó, e acaba sendo nocauteado pelo boneco. Chuck acha que finalmente sairá da maré de azar do Pinóquio, e finalmente se transformará num menino de verdade, porém Karen e Mike chegam no apartamento, e vão pra cima do boneco sinforoso antes que ele complete o ritual. Só que mano, em vez de Karen dar um chute num danado não, ela prefere pegar o boneco com as mãos, que aproveita a burrice pra morder a mamãe mais uma vez. O policial, no entanto, vai proteger a sua possível peguete, e joga o boneco do outro lado da sala, o que na minha opinião foi uma perda de oportunidade, já que o policial tinha o caminho livre pra atirar em Chuck à vontade. Dane-se porque ele prefere afagar a loira solteira, e é tramontinado pela assombração na perna, sendo logo nocauteado com um taco de beisebol. Chuck volta pro round 2 com Karen, e vai pra cima da mulher, que dá a volta por cima e coloca o danado dentro da lareira. Ele tenta sair violentamente, mas não hoje, porque Andy pega um fósforo e manda Chuck torrar no colinho do tinhoso. Ah, morre! Diabo! Infelizmente o pacto com o Capetão é bem forte, porque Chuck, versão churrasco extremamente bem passado, vai pra cima de Andy, e só não completa a mandinga, porque Karen senta o pipoco num danado com a arma do policial. Quem chega num rolê é o parceiro de Mike, que acha que o detetive ficou completamente louco com a história envolvendo Chuck. Não entanto, ele logo muda de ideia, à medida que o lazarento começa a enforcá-lo, mesmo depois de perder a cabeça. Karen então fala pro detetive ramelão que Chuck só vai parar se ele acertar o coração, o que digas de passagem, a mulher poderia ter feito cinco minutos antes. Dane-se porque Mike finalmente acerta em cheio, e salva o seu parceiro, que até diz que acredita na história do trio Parada Burra. Porém, quem em sã consciência vai acreditar na dele? Chuck teve boas avaliações da crítica, porém medianas do público. Eu vou falar pra vocês que eu adoro esse filme, porque consegue unir o terror e o humor de forma extremamente bem equilibrada. A trama é redondinha e vai direto ao ponto, sendo que o melhor da obra é a movimentação de Chuck, que foi feito com efeitos práticos, sendo controlado como uma marionete por uma equipe bastante dedicada. Sendo assim, a minha nota pra esse filme é um 8. Nas bilheterias o filme estourou, já que faturou mais de 44 milhões pra um orçamento de apenas 9. Era óbvio que uma continuação seria feita o mais rápido possível, já que dois anos depois estrearia Boneco Assassino 2. Que se vocês quiserem que eu traga pro canal, basta deixar a seguinte frase nos comentários. Eu quero! Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra gente bater um papo. E considere fazer parte do clube de membros pra ter os comentários respondidos o mais rápido possível, além de ganhar seus e figurinhas do Chuck e ter acesso a conteúdo antecipado quando possível. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de 5 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro mandigueiro. Pessoal, tô deixando uma playlist exclusivaça pra vocês aí na tela, chamada Bonecos do Terror, onde tem outros filmes do Chuck que eu já fiz no canal, assim como outros parceiros de crime dele, como Annabelle e Megan. Não esquece a porcaria do like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Valeu!